O mandado de prisão foi cumprido em Jordânia, em desfavor de um homem suspeito de ter matado a companheira com golpes de madeira em junho. A mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu depois de ficar internada. O Roberto Tomás está chegando para contar desse caso lá de Jordânia. Ei, Tomás, hoje não está fácil aqui não. Bom dia para você, meu amigo. Respira fundo, Nico. Bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Balanço Geral, porque sinistro, mas a justiça está sendo feita, né? Então, menos mal. A polícia civil lá da cidade de Jordânia conseguiu, de Jacinto, viu, Nico? Conseguiu cumprir esse mandado de prisão lá em Jordânia de um homem de 48 anos que é o principal suspeito de ter matado a própria mulher no dia 29 de junho. Então, essa situação passou a ser observada porque a mulher foi socorrida por vizinhos e ela deu entrada no hospital com um quadro de coma. Então, quatro dias depois, foi confirmado o óbito dessa mulher e esse homem passou a ser procurado. E depois que a polícia civil montou essa operação, conseguiu lá em Jordânia, no bairro de Chiquitinhonha, prender esse suspeito e, segundo informações, ele foi levado para a delegacia. E lá no bate-papo do delegado, ele disse que realmente tinha várias discussões com a mulher e os vizinhos já estavam acostumados a ouvir aquela barulhada, né, da discussão, da briga entre o casal, mas que nunca tinha chegado ao ponto de ele agredir a mulher com pauladas na cabeça que, segundo informações, foi a causa-morte dessa mulher, Nico. Ah, misericórdia, é muita crueldade, é muita maldade, viu? É uma boa tarde para nós, né, Tomás? Daqui por diante, acho que vai dar uma melhorada aqui. É, já respirei fundo, né? É, já respirei fundo. Daqui a pouquinho, eu acho que melhora, né?